partida da minha mãe que que você conta aqui mãe só de lá que chique que nossa criação de aves acabando com ela como elas não botando mais não sério de mananeira quintalzinho top nossa que lugar bonito que lugar bonito então galera vou pegar o frango e mais tarde tem treino de perna então galera hoje vai rolar um treino de perna vou gravar alguns trechinhos pra vocês inclusive o ivan colou na academia ontem e deu um talento nos grafite terminou de finalizar aquele do balão que está do lado do supino vou mostrar aqui pra vocês vou mostrar meu novo empreendimento na academia faz um tempo que eu não treino perna só que agora vou dar atenção maior até porque eu não quero ficar parecendo um um cone um sorvete né galera já fica me aloprando já me chamando de esponja e porra vou treinar focado quero ver a galera zoar vai ficar pernudão fio as pernas na grossa é isso aí estamos aqui mais uma vez na street gym aqui é minha segunda casa né não saiu daqui ó isso aqui foi o primeiro desenho que o ivan fez foco força e fé segundo desenho ele tava fazendo ainda tava esperando a tinta checar eu não entendi o que ele falou tava esperando a tinta secar e na moral tem que respeitar o homem né o cara muda bem demais meu pai não ganha eu acho que é assim que se fala né que é sem dor sem ganho tá certo então é isso a referência ao meu novo empreendimento tô voando esquece se liga só é isso mesmo vai tá vendendo água mineral o puro extrato da H2O minha intenção é futuramente né gente tá começando devagarzinho mas calma aí futuramente eu quero vender suplemento Gatorade energético vou usar esse espaço aqui como salinha de avaliação já tô com os projetos aí de fechar aqui aqui vai ser nossa salinha de avaliação e aqui meu vender de tudo suplementação vender água Gatorade energético meu vou vender tudo vou mandar um treininho de perna hoje vou começar com agachamento ah não aliás vou começar com cadeira e sensora acompanha aí o treino de pra vocês depois de alguns meses sem treinar o galera é o seguinte eu vou começar com cadeira sensora eu vou fazer umas três quatro séries né de por exemplo umas 20 repetições com pouca carga só para dar uma aquecida aí depois eu vou a ver eu vou mandar quatro séries até a falha certo mas então eu mantenho aquela meta de sempre não menos que oito né significa que tá muito pesado e nem mais que do outro porque tá muito leve certo perna é um músculo grande tem que meu massacrar beleza isso não 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 Na moral, velho, que porra é essa? Não, deixa eu compartilhar com vocês. Mãe, olha o que o indivíduo usou pra fazer um agachamento livre. Olha isso, colocou um colchonete. Meu, olha a suruba de estofado que ele fez pra fazer agachamento, velho. Não, tá de brincadeira, meu. Na moral, pro agachamento funcionar, você tem que ter um contato direto com a barra, velho. Tem que ir no pelo, meu. Para de ficar colocando um monte de colchonete, velho, pra agachar, velho. Joga a barra nas costas e já era. Ó, seguinte, agachamento vão ser quatro séries, de oito a doze movimentos. Ó, e uma dica aí, principalmente pra mulherada, né, que quer ter, porra, um glúteo saliente, né, ficar com o bumbumzinho empinadinho. Agachamento, quanto mais você agacha, mais você recruta glúteo. Sem dúvidas, o melhor exercício pra perna é o agachamento livre. Pra posterior quadríceps, glúteo. Então, mulherada, se você quer ter um bumbumzinho empinadinho, agacha. Agacha sem medo. Agacha sem medo. Então é isso, finalizei o treino aqui. Eu não gravei o treino completo, aplicando referente a séries, enfim, porque senão o treino não ia render. Mas resumindo, eu fiz o leg, depois eu vim aqui pro rack e fiz mesa flexora. Todos esses exercícios, eu fiz quatro séries na mesma pegada, de oito a doze movimentos. Não fiz muito exercício, porque eu tô retomando agora. Então, eu fui na maciota, certo? E é isso aí. Olha o pump que deu. Puta que pariu, eu tô parecendo um gafanhoto. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fortalece no like. Compartilha esse vídeo com geral. Se inscreva. E vamos voltar no foco.